Música Será que deu peixe? Será que deu? Vamos ver agora Vamos ver se bateu alguma coisa Se bateu Vamos ver agora Vamos enxergar água de balde Vamos enxergar água de balde Enxergar água de balde Enxergar água de balde Vamos enxergar água de balde Bora ver, bora ver Tá batendo muito não Não tá batendo muito não Mas vamos ver se sai alguma coisa Pelo menos um é o que saiu Saiu É o que saiu Não enxerga o que tem Eu sei o que viu Hoje tá meio fraco de peixe Mas Saiu uma blutinha Pra tapear Porque se tirar aqui Vai cair Cadê? Cadê? Tá? Tá E aí galera, beleza? Aqui ó Carlos, peço a ciência mais uma vez Hoje aqui ó Com meu sobrinho Tiago Beleza pessoal Tá meu sobrinho Zequiel Que tá gravando Lindo ali, fazendo fogo ali ó Ah, o fogo já tá saindo Tô aqui ó Tô dando as tirapiazinhas aqui Vamos fazer hoje uma moqueca de tilápia E uma tilápiazinha frita Vamos botar no canal pra vocês verem Pra vocês curtirem, beleza? E antes de mais nada Não se esqueça de dar aquele like Se inscrever no canal Ajudar o canal Carlos Pesquicia aí A crescer mais um pouquinho Não se esqueça de dar o like Se inscrever Compartilhar com os amigos O Instagram também é Carlos Pesquicia Beleza? Hoje vai ser uma moqueca De tilápia E uma tilápiazinha frita E também vai ter sabe o que? Um pirãozinho e o caldinho de tilápia Beleza? Um bom dia pra vocês Fiquem todos com Deus E até daqui a pouco Show! Olha aí pessoal, beleza? Aqui ó As tilápiazinhas já estão aqui Já tratadas Já todas limpinhas Pegamos aqui só Nove tilápia Pra fazer o almoço da gente Esse vai ser o nosso pirão daqui a pouco A gente vai dar uma trabalhada aqui No viveiro Aí pegamos essas tilápiazinhas Pra fazer uma Aquela moqueca Pra gente ir almoçar Esse aqui é os ingredientes Aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Os ingredientes que eu uso Pra fazer essa moqueca Deliciosa Azeite Essa pimenta A gente bota depois no caldinho Tomatezinho Olha Cebola Sazão de alho Tem um alhozinho no meio Um colorauzinho Pra dar a cor Coentrozinho Pimentão Pra fazer aquela moqueca Rochedo Beleza O fogo já tá ali ó Já tá todo vapor Vou preparar aqui Misturar tudinho Vou mostrar pra vocês Tranquilo É fácil fazer essa moqueca Não tem segredo não Aqui a gente faz aqui No meio da selva Pra almoçar E bater aquela xepa Beleza Cala pra assistir na área Não esqueça Aquele like Aquela inscrição Não paga nada Pra se inscrever Compartilhar com os amigos E E ativar o sino De notificações Beleza Faça esse vídeo aqui Pra vocês Com todo amor e carinho É show Aí pessoal Como mostrei pra vocês Já temperei a moqueca Já tá começando a ferver aqui ó Uma moqueca de tilápia Vou fazer um pirãozinho Pra gente almoçar E vou fazer também Um caldinho Pra gente tomar Caldinho de peixe É bom demais Já tá aqui ó Já no fogo Vai ficar uma delícia Vou mostrar pra vocês E postar no canal Esse vídeo Beleza Aqui ó Só coisa boa Aí galera Beleza Tô aqui ó De novo no viveiro Aqui ó Tá aí o Nino Vado O Nino tá lá vendo Os camarões Como é que tá lá dentro Os camarões Vai tá bom daqui Uns 15 dias pra venda Mas já tá tudo vendido Graças a Deus Os camarões Que é só no mangue Aqui ó Só no meio da natureza Só coisa boa Tá Ezequiel ali na cadeira Tiago Ezequiel Só Só família Aqui é só família Só gente boa Só Um brilhão com a fresca Nossas tralhas ali atrás Vamos dar uma travada Aqui no viveiro Daqui a pouco Aqui a mão de obra Aqui é pesada Beleza Calopecia na área Deixa aquele like Se inscreva Compartilhe Não se esqueça De se inscrever pessoal Dei aquela força aí O canal Que a colaboração de vocês E a contribuição de vocês É importante demais Fiquem todos com Deus Até daqui a pouco É show Deus abençoe A todos Valeu Aí galera Também tô mostrando Pra vocês aqui ó Como se assar Carne de porco Pernil de porco Na telha Beleza Fica delicioso Em vez de você assar ele Diretamente na brasa Ou diretamente no fogo Ou na fritura Você pega Bota Pega uma telha Uma telha de barro Coloca sua carne de porco Aí em cima Ou pode ser até Uma carne de boi mesmo Bota só um salzinho E deixa ela assando aí ó Ela fica deliciosa Que é uma beleza E assa Numa moral da porra É Carne de porco assada Na telha Show de bola E ali de lado Tá a moqueca É show pessoal Valeu Aí meu Meus inscritos Meu povo do canal Carlos Pesquicia Olha aí A tilapiazinha frita No nosso almoço Já tá no grau Já tá no óleo Fritando ali ó Filada no óleo E é boa demais Aqui é a A moqueca Tá quase pronta É rapidinho O mestre cuca Aqui é o Carlos Mestre cuca E aqui é Pra quem não sabe Isso aqui é a carne de porco Assada na telha Aqui tem uma delícia Pode fazer em casa pessoal Que é show de bola Beleza? Aqui ó Show Estou fazendo aqui Esse vídeo Pra vocês Maravilhoso Vamos almoçar daqui a pouco Vamos mostrar a vocês Ó Hoje trouxe dois convidados Ilustres aqui ó Tiago e Ezequiel Meus dois sobrinhos Que nunca tinham vindo Foi participar do vídeo Aqui Desse almoço Especial É show Dá um joinha aí pessoal Aí ó Só filmando aqui pessoal Aqui ó O nosso almoço aqui A moqueca O peixe frito E a natureza lá atrás Só o mangue lá atrás Que maravilha Isso é obra divina É obra de Deus Coisa maravilhosa Coisa melhor do que essa Não tem não Só aqui no canal O carro do pesquisa Que tem dessas coisas aqui Ó Pra vocês É ou não é galera? Não Só no canal O carro do pesquisa Que tem dessas coisas aqui Dessas iguarias É moqueca É peixe frito E é a carne de porco Assada na telha Olha que coisa maravilhosa Tá uma delícia É show Olha aí pra galera Eita que coisa maravilhosa Ó Eita que delícia A fome já bateu Isso tá quase pronto É show Segura, segura Tá quente Olha aí Olha aí galera Que coisa maravilhosa A moqueca tá naquele ponto Eita coisa boa Danada Olha aí Tem coisa melhor do que isso não Viu Valeu Nino Só pra fumar esse fogo aí Maravilhoso aí Ó Obra da natureza Show Olha aí galera Agora aqui ó Vou fazer aquele pirãozinho rochedo agora Uma moqueca com pirão E arroz E o segredo é aqui ó Pra fazer o pirão no grau O pirão ficar bem Soltinho E no ponto É só botando a farinha devagarinho assim ó E mexendo Aos poucos Pra ficar aquele pirão bem Concentrado Vai mexendo, mexendo Colocando a farinha devagarinho E a carne de porco Passando aqui ó Na telha Nosso almoço aqui é fatura A gente trabalha muito Mas Tem que comer bem Entendeu Aqui ó Ei Cima aqui De cima pra baixo Tiago Aqui Vem pra perto do fogo De cima pra baixo Eita que coisa Maravilhosa Tá aí pessoal Tá vendo O pirão já tá no ponto Bem soltinho Pra deixar a corzinha bem aqui ó E tá pronto o pirão Isso é o pirãozinho de peixe Aqui do Nordeste É muito famoso É show Valeu Tiago Olha aí pessoal aqui ó A gente tá servindo aqui ó No banquete aqui ó Moqueca com pirão Um arrozinho Tem um pouquinho na brasa E ali ó Vá só no caldinho de peixe aqui ó Só no caldo da moqueca Só da Esse aqui ó Guia Só no pirão E no arroz Eita que coisa boa Boa Se eu fui pobre Não me lembro Pobreza é aquele que Pobreza é pra aquele que Não tem coragem de trabalhar É ou não é? Mas tem coragem de trabalhar Você tem comida na mesa Tem tudo É só você Cair no mato Que é a natureza de Lhe dá tudo Beleza? É show Tiago servindo aqui ó Vem Tiago Tá bom ou não tá? O pirão E a moqueca Só o cheiro Ei Só o cheiro Vem Show de bola Enche a barriga pelo cheiro né Só o cheiro você enche a barriga Só o cheiro Essa iguaria é só aqui no canal O Carlos pesquisia viu Só aqui que tem essa iguaria aqui ó Essa fartura É show Só aqui ó No legumes Da peixada Só a cebulosinha da peixada E o caldinho da peixada aqui É da moqueca na verdade Olha Ele vai fazer Ele tá afim de fazer uma viagem Pra Maceió Não vai não? Coisa boa demais Tá pra lá de Maceió O caldo da peixada Da moqueca É Tem melhor não Iguaria Especial Só no canal O Carlos pesquisia Valeu Aqui ó Olha Olha Outra iguaria aqui ó Porco na teira Pernil de porco assado na teira De barro Isso é uma iguaria Coisa boa demais A carne fica uma delícia Fica crocante Saborosa Não fica queimada Ela assa completamente De dentro a fora Beleza Ô coisa boa É show Deixa eu cortar não Vira aquela de lá Vira lá aquela lá Eita que coisa boa Só no canal Carlos pesquisia Que tem dessas coisas aí Pense numa riqueza Deus é maravilhoso Pra nos proporcionar Uma Uma coisa boa dessa Saiu não é? É verdade Eita Eu tô de folga hoje Meu subrinho tá de folga A gente tá de folga hoje aqui Vimos só Trabalhar aqui no viveiro Fazer esse almoço especial Valeu É show Show papai Aqui ó Eu, Thiago, Ezequiel Carlos pesquisia Hoje vai ter frito Só aqui que vai ter frito de lábia Só alegria É show papai Aê Vamos pegar mais Vamos pegar mais Dê aquele like Se inscreve no canal Compartilhe É show Aê galera Aqui ó Eu e Thiago Carlos pesquisia Thiago meu subrinho Pegou esses peixinhos aqui agora A peça não é muito boa não Mas eu vou pegar sem pedra de peixe ainda Vamos postar no canal pra vocês Curtir essa maravilha A gente não colocou nada né? É isso aqui a gente vai levar pra gente Isso aqui a gente vai levar pra gente Que fique a família e fazer aquele assado e o fio Ai Pra comer Beleza? Ai tá certo É show Esqueça não daquele likezinho marido O like Não esquece do like De compartilhar E por favor Se inscreve no canal Que a gente tá aqui Fazendo esse vídeo aqui Maravilhoso pra vocês Beleza? Se inscreva no canal Valeu Aê galera É show Aqui ó Só essa enfermeirazinha de tilápia Que a gente pegou hoje Aqui dá uns 4 quilos de tilápia Dá pra gente fazer um pirão mais tarde Isso foi a pescaria de hoje O resultado da pescaria de hoje Hoje não deu muito boa não Mas deu pra pegar uns peixinhos Pra gente comer mais tarde Beleza? Valeu Show